Precisando de cartucho para sua impressora? Venha para a Bioprint! Aqui você encontra cartuchos e toners novos e remanufaturados. Recarregamos seu cartucho ou toner sem você sair de casa. Temos serviços disque entrega grátis. Se sua impressora está com problemas, a Bioprint faz manutenção e limpeza de sua impressora. HP, BlackSmart, Epson e Canon. Até seu celular tem vez aqui. Fazemos desbloqueios de todas as operadoras e manutenção em celulares também. Bioprint, na rua Júlia Matins Domingues, 456, primeiro andar.